Conselho-Ministro, quinta-feira aprovou no decreto-governo que apresenta-se a ministra de solidariedade social Armada Berta dos Santos, o de apoio direto ao US$1,00 a tucida para cada uma cãe e a Timor-Leste durante o estado de emergência. Do requisito que prevê-se a decreto, a família será beneficiária para o subsídio, se rende rendimento menos US$1,00 a tucida para cada fulano, a família refere que resiste a ONU e a LIVRO resiste a uma cãe e a TOLORON TOLNULU RESTINGIDA fulano março. O objetivo principal é que a família é o rendimento mais crescente. O rendimento mais crescente é que os funcionários são exemplos, mas também há quadros da administração pública, mas também há rendimentos que serão qualificados. Nesse setor privado, o serviço ou o rendimento que abaixo do nível que for, serão qualificados. Então, o contexto é o nosso objetivo e a única categoria que usamos para o nível de rendimento. O que é o Timor? O que é que há registros? O registro para a UMACAIN e os dados do UCI 2015 no nosso agricultura nos censos. O que é que há registros? O que é que há registros? O que é que há registros? O que há registros? O que há registros? O que o Instituto Hidro é que há registros de rados? O Ministério já tem que assegurá-lo que há registros em uma cãe e o Ministério de Matoain do Cisă e TOLORON TOLORON. O que é que há registros? o tempo do ano, até o ano mais, o MSS, o Bele, confirma o levantamento de dados de CIRA, depois confirma o cross-chefe de dados de CIRA na instituição de CIRA-CELU, com o nível de rendimento para a família e de dignidade. Entretanto, o pacote de estímulos econômicos não é bem que o governo aprova o ONAS se for um subsídio por cento nem nulo para o trabalhador CIRA ou de garante CIRA no serviço, além de trabalhador na empresa CIRA-CELU, livros e contribuição em segurança social durante o estado de emergência. Também, o senhor ministro, está claro que há quase 30 mil trabalhadores que resistem ao ONAS. Então, a companhia que agora não se resiste a segurança social, isso facilita. Também, agora, o mecanismo se é o governo, o processo de hamsa, o governo se é o governo, o governo se é o governo, mas o governo se é o governo. Quando a decisão, quer dizer que a gente não vai fazer o barco. O governo, o povo, o povo, o povo, o povo. Do plano, apoio ao Sandoar atua-se, se implementou o ministério de solidariedade social na inclusão, em coordenação ao ministério de administração estatal, e o Fulano, a maio. Total orçamento para pacote de estímulos econômicos não aprovou o NARMUTUK DOLAR TOCOM ATOS IDA HAT NULU RESINRUA, fazia para componente tolo, mancaneçam apoio monetário, crédito no isenção será. Octaviano Gomes, Zuanico Pinto, ZMN.